E ontem também policiais da Quarta Cia fizeram um grande trabalho, fizeram uma grande apreensão de drogas também, munições lá na Zona Norte de novo, foi lá no Jardim Novo Horizonte. Os policiais militares entraram numa casa e localizaram toda essa droga. São 14,5 kg de maconha, pequenos tabletes, grandes tabletes, na verdade são 15 tabletes, mais 282 pequenos tabletes da mesma droga, além de 14 frascos de loló e 50 munições de 357 e 2 carregadores de pistola 9mm e também 380. Era um laboratório ali, tinha outros materiais também utilizados ali para o preparo todo da droga. Nenhuma pessoa foi presa, mas todo esse material foi apreendido então pelos policiais militares da 4ª Companhia Independente e levado para a delegacia. Os traficantes não foram pegos, mas estão revoltados, né, Diogo? Porque perderam maconha, munições, muita munição de 357, carregadores de 9mm e 380 e, claro, o loló. Perderam o loló. Acho que o que mais deve doer aí deve ser o loló, eu acho. Não tenho dúvida. O loló, foi por causa do preço, né, não sei. O loló é mais caro que o maconha? É o mais caro, então é o desespero dos traficantes. Não, pode ser que o recarregador ali também seja caro, 7,37.